Oi galerinha, quem fala é a Anny e hoje pessoal eu estou aqui no Royale RIG E hoje pessoal, Anny mudou umas coisas muito legais, mas muito legais mesmo Meu gente, mas é muito lindo Que isso, eu voei Meu, eu voei, eu voei, eu voei Gente, eu já comecei bem indo para fora do mundo Já comecei bem Então gente, eu acho que ele está Gente, eu vou mudar um pouquinho meu look Ok, meu visual Então gente, eu não quero esse Gente, eu vou virar Uma princesa Que eu adoro Adoro, adoro, adoro mesmo Eu acho que é minha princesa favorita De todos os filmes A gente é surpresa Não posso falar Ah, esse aqui é parecido É parecido, é parecido Vocês já sabem o que eu estou fazendo? Vocês já sabem? Já sabem o que eu estou fazendo? Só quero ver Só quero ver acertarem Aqui Qual que é? Qual que é, gente? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Então eu vou escolher Qual Amei 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 Esse aqui Muito fofo Esse Gente eu tô pronto E aí Gente vamos lá O que é esse Sparkle Hum Eu vou aqui ó Eu vou aqui que eu tô curiosa Esse aqui eu tô curiosa Tá quero ver Não está aberto Ah não é aqui Gente é qual que eu vou visitar Acho que nenhum Então Divina Eu acho que eu vou pra nenhum lugar Gente eu vou pra nenhum lugar O que é isso? Não É um lugar maravilhista Pista Gente Que lindo Hum O que é que eu vou? Não sei Mas não é que eu vou voar Porque a Frozen não voa Ih gente eu dei pista Não é que eu vou dar Eu dei spoiler Eu dei spoiler Eu dei spoiler Eu dei spoiler Nossa Como a minha Mindezinha Está diferente Como ela está Diferente Olha Ela está super mega Diferente Não sei mas ela está Gente Deixa eu ver qual que é a mais cara Nossa Essa é essa Ops Ali Olha Gracias Delicios Ah Water Water Você não sabe o que é o Water? Water gente É água 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 Viva pra matar Pra matar a minha Seguir Água Viva pra matar a minha Água Água Viva pra fazer De mim Maior de que sou Eu quero água Eu posso ver que é louca É louca É louca É louca É louca É louca Acho que mudou quase nada Gente Mudou quase nada E gente É assim que eu vou terminar Meu vídeo Então gente Espero que vocês tenham gostado Ai gente Não Não se esqueça de deixar o like E se inscrever Então gente Espero que vocês tenham gostado Compartilhe com seus amigos Tá Tchau 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 Aaaaaaah!